Os soldados gospeiam no seu rosto nu, posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, ele pede ao Pai que lhes dê o seu perdão, o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou, ele carregou a nossa cruz. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor.